O que será que a gente pode esperar para os próximos meses, quando o assunto é a temperatura, né? O Rubens Nakato está na Estação Meteorológica Down Oeste, em Prudente, e ao vivo tem as informações. Eu confesso, Nakato, que eu rezo para que venha bastante frio. E você? Bom dia! Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, confesso que eu gosto do frio também, mas não aquele frio que judia, viu? Baixa as temperaturas demais. Do jeito que está agora, está excelente. Hoje, manhãs um pouquinho mais fresquinhas, mais frias. Agora esquenta um pouquinho, depois começa a temperatura a ficar mais amena. Está perfeito, viu, Casa Grande? Mas vamos entender um pouquinho mais como é que vão ficar aí as temperaturas, como é que o clima vai se comportar aí nos próximos meses. Estou aqui com o climatologista Wagner Camarini. Wagner, o que o pessoal pode esperar desse inverno que está começando hoje? Bom dia! Bom dia! Esse inverno vai ser um inverno típico do Oeste Paulista. Não teremos temperaturas baixas, extremas. Vai se manter, por exemplo, nesse início, as mínimas em torno de 14, 15 graus em alguns dias. Muito sol. Por isso que, à tarde, as temperaturas chegam a 28, 30 graus e depois voltam a cair de madrugada. E o problema maior nosso é a seca. Então, nós é um período de seca, o inverno, tradicionalmente. Nós estamos esperando em torno de 150, 160 milímetros aqui no Oeste Paulista, mas com agravante. Como o outono foi um dos mais secos dos últimos 30 anos, isso aí vai se refletir muito agora para esse inverno. Agora, Wagner, inverno bem diferente do ano passado, né? Bem diferente. Em termos de temperatura, nós devemos ficar aí uns 2 graus acima ainda do que foi ano passado. Nós chegamos a ter alguns pontos da região em torno de 4, 5 graus. E esse ano, nós devemos ficar em torno de 6. Então, quer dizer, um pouquinho a coisa mais quente. E, como vai ser mais seco, então nós temos mais sol. Então, no período da tarde, isso aí deve se elevar. Principalmente, na segunda metade desse inverno. A partir do final de julho, nós podemos chegar a temperatura de 30 graus, 32 graus. No final de agosto, é uns 34. E a umidade relativa é muito baixa. Chegando aí abaixo dos 15%. Tá certo, Wagner. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom, vocês viram só, né? Conforme o Wagner disse, tem dias aí que a temperatura durante a tarde pode se estender ali até os 28 graus. Clima de verão, né? De repente, num só dia, passa aí as quatro estações. E frio mesmo, aquele frio bem intenso mesmo. Pra quem gosta, não vai ter não, viu, Casa Grande? Só esse mais ameno mesmo, que fica agradável. Principalmente pra gente que tá aqui na rua trabalhando. Fica muito mais agradável. Volto com você. Eu confesso, tava torcendo pro frio, tinha esperança que você fosse falar na casa que o frio viria intenso. O povo aqui da região é me xingar, porque o povo tá acostumado com o calor da temperatura elevada. Eu tô observando aí um vento, as árvores balançando. Como é que tá aí agora, mais ou menos? Tá agradável? Tá geladinho? Como é que tá esse vento aí? Agora não. Agora tá bem... De manhãzinha tava um ventinho bem gelado, viu? Agora, como tem sol, né? Como o Wagner disse, serão dias aí de muito sol. Então agora o vento tá bem agradável. Apesar, né, de tá um pouquinho... Agora ficou um pouquinho mais intenso, mas ainda assim tá agradável. Só com ressalva aí a precaução, né, pra aquelas pessoas que têm problemas respiratórios, como eu, sinusite. Esse tempo seco, judia mesmo. Aí não tem jeito, tem que cuidar, né? Casa grande. Exatamente. Ainda mais a gente que trabalha com voz. Obrigado, viu, Nakato, pelas informações.